O Nietzsche, ao lado de Clarice Lispector, provavelmente, tem as frases mais compartilhadas pelas redes sociais afora, mas pouquíssimas pessoas talvez saibam se aquelas frases são realmente do Nietzsche e, o mais importante, de onde e de que contexto elas foram tiradas. Hoje eu vou contar tudo isso pra vocês. Gente, bem-vindo de volta ao Filosofares, mais um vídeo da playlist especial do Nietzsche. Hoje eu vou contar pra vocês, então, sete frases, citações importantes do Nietzsche, mas que precisam ser colocadas no contexto e ser entendidas do jeito que elas foram ditas. Ah, e não podia ser diferente, esse, como é um vídeo especial, tem brinde, sim, lá no final do vídeo, além de uma novidade que eu quero contar pra vocês. Ah, e antes de começarmos de fato, acho importante a gente conversar uma coisa. Nesse tempo que a gente tem falado tanto de fake news, é importantíssimo que nós nos comprometamos com a seriedade do pensamento, com a seriedade tanto das informações quanto das fontes. Então, eu sei que na correria do dia a dia, acaba que a gente pega uma imagem, compartilha, corre lá no Google, pesquisa uma frase impactante pra colocar como legenda de nossas fotos do Instagram, mas é muito importante que você, pelo menos, saiba, coloque as fontes daquela frase, ou que, pelo menos, indique de onde você tirou, porque isso é honestidade intelectual. Uma outra coisinha aqui rápida também, que é importante falar, no caso do Nietzsche, a maioria das frases são retiradas de aforismos, que são blocos de pensamentos independentes, e é essa mesma a intenção do Nietzsche ao escrever, que pode ser interpretado de diversas formas. Mas a gente também não pode ser, também, desonesto com o próprio Nietzsche e acabar afirmando ou evidenciando coisas que, num conjunto geral de seu pensamento, não fazem nem muito sentido com aquilo que ele queria dizer. Feita essas observações, eu vou comentar com vocês, então, as frases e vou aproveitar e ir deixando aqui de ladinho aquelas imagens prontas que vêm lá na internet pra você lembrar de onde você viu essa frase. Provavelmente, uma das mais famosas, e que até caiu no senso comum, porque talvez você tenha ouvido isso da sua avó, da sua mãe, de uma tia, enfim, é aquilo que, que não mata, fortalece. E isso foi retirado aqui, ó, do Crepúsculo dos Ídolos, do Aforismo 8, da parte Máximas e Flechas. Da escola de guerra da vida, o que não me mata, me fortalece. Provavelmente, o Nietzsche tá falando aqui que nós não podemos temer os eventos, nós não podemos temer a existência, porque ela, sim, é uma escola de guerra. A gente tá falando aqui com alguém, né, que serviu ao exército pouquíssimo tempo, mas por duas vezes. E ele, certamente, tá falando que, na vida, a gente precisa também aprender, não de uma maneira moralizante, né, mas acrescentar força, vitalidade, com as coisas que também tentam nos destruir. E aquilo que tenta nos destruir, vem sobre nós como um embate de força, porque toda a realidade é vontade de potência. É a minha vontade de potência, lutando com a vontade de potência de tantas outras coisas ao meu redor. Mas se essas coisas que tentam me destruir, não me destroem, a minha força, o meu quanto de vitalidade, ele é redobrado, ele é aumentado, ele é fortalecido e, por isso, eu posso seguir. A segunda, eu tiro aqui do Aurora, e é o aforismo 574, que diz o seguinte, quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos dos que não sabem voar. Aqui, o Nietzsche está dizendo o seguinte, que à medida que a gente vai se elevando, e atenção, a elevação em Nietzsche não tem nada a ver com uma elevação para um mundo superior, metafísico, divino, ou principalmente transcendente, não tem relação com isso, né, porque tudo para o Nietzsche, inclusive, é terra, é mundano, é imanente. Mas essa ideia de elevação é uma ideia de construção de si, é uma ideia de fortalecimento da grande saúde do indivíduo. No momento em que isso acontece, a gente vai se distanciando dos outros, porque as pessoas vão percebendo que, ao elevarmos-nos, nós vamos nos tornando cada vez mais independentes. E assim, nós vamos provando e reafirmando a nossa força existencial, independente de ideias como compaixão, solidariedade, fraternidade, dependência emocional, afetiva, e por isso a gente parece, aos olhos dessas pessoas, menores. Só que a gente está se transformando em alguém mais elevado, no sentido que eu já expliquei aqui antes. A próxima eu tiro de Humano Demasiado Humano e do Aforismo 483. E diz o seguinte, Aqui, eu disse até em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, que, para o Nietzsche, verdade e mentira não são totalmente opostas. Porque, de alguma forma, a mentira pode ser tomada por verdade ou por verdades, e a própria verdade em si já é uma mentira. Então não há uma oposição direta entre verdade e mentira. O que acontece é que a convicção, ela torna o sujeito fechado. Ele torna o sujeito encaixotado, parado, numa única verdade. Ou seja, não faz com que ele abra os olhos para diversas interpretações que existem no mundo. Então essas convicções, que são praticamente dogmáticas, não permitem que a gente saia desse lugar comum, ou desse lugar do encaixotamento de ideias. Um encaixotamento lógico e, portanto, distante de uma vida mais artística. Tá gostando do vídeo? Vem aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário. Dá uma olhadinha se você já é inscrito no canal, e se você já ativou o sininho das notificações, porque nós estamos aqui bem pertinho de alcançar os 10 mil inscritos, e eu quero contar muito com a sua ajuda para a gente chegar nessa marca muito importante para o canal. Aqui eu vou tirar de Além do Bem e do Mal, muito provavelmente você já ouviu, porque é um único aforismo que é citado de duas maneiras diferentes. A primeira parte e a segunda parte normalmente aparecem separadas. Bom, 146. Quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E, se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Aqui a gente pode entender que o Nish está preocupado com essa nossa necessidade de combater monstruosidades, ou em outras traduções, monstros. Os monstros podem ser, inclusive, estilos, visões, características de vida que não se conformam com a nossa vida, com a nossa ideia do que é melhor viver. Então, por isso, eu indico no outro uma monstruosidade e tento combatê-la. E nesse momento em que eu tento combater uma individualidade, uma manifestação de uma vida diferente da minha, eu acabo me tornando também um monstro. Ou, nesse caso, pior do que o monstro que eu tento combater. E a ideia do abismo é a mesma coisa. Eu, ao invés de olhar para tudo que está ao redor do abismo, ou seja, outras possibilidades de vida, eu se ficar olhando demais para aquilo que é vazio, falta, negatividade, no sentido de abismo mesmo, de falta, de ausência de sustentação, de abgrund no alemão, o que acontece é que eu acabo sendo puxado para ele também. A minha vida se torna vazia. Ou eu caminho para um dos termos muito importantes para o Nietzsche, que é o nilismo. Mais uma do Além do Bem e do Mal. Essa é uma das minhas favoritas. Maturidade do homem. Significa reaver a seriedade que se tinha quando criança ao brincar. Aqui o que acontece, o que o Nietzsche vai dizer é que a seriedade, ou seja, a concentração, a dedicação, a entrega que a gente precisa ter com a vida e com as nossas atividades também, é a mesma que aquela criança que nós fomos um dia, ou que nós vemos ao nosso redor, faz ou tem ao se jogar, ao se lançar num jogo, numa brincadeira. A criança, ela está toda envolvida. Ela está com o corpo todo entregue àquela situação. E ela não carrega para o resultado dessa ação, que seria o jogo, um ressentimento, né? Porque ela pode sempre jogar de novo. Se eu perco uma partida, eu posso ganhar na próxima. Então, esse é o espírito sereno jovial que a gente precisa trazer para a nossa vida madura, que a gente acaba deixando na infância. Agora eu vou trazer uma da Gaia Ciência. É o aforismo 179. E aqui, mais uma vez, o Nietzsche empreende uma luta contra a tentativa de formulação daquilo que se sente afetivamente. Em outro momento, ele vai dizer que os sentimentos são a moralização dos afetos. Aquilo que a gente é afetado, aquilo que nos afeta, pode ter diversos significados. E não precisa exclusivamente ser classificado, ser identificado. E aqui, a ideia de pensamento é justamente isso. Se o sentimento já é uma moralização dos afetos, imagina o pensamento, que é uma tentativa de dar logicidade, uma espécie de tentativa especulativa científica, àquilo que se sente e que muitas vezes não tem nome, não tem classificação. E deixei por último o queridinho Zaratustra, assim falou o Zaratustra, com uma frase também que eu gosto bastante. E diz o seguinte, aqui na seção 5 do prólogo. É preciso ter ainda caos dentro de si, para poder dar à luz uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda caos dentro de vós. Ou seja, nós não podemos ser inimigos do sofrimento, da dor, da tragédia, da privação, do luto, da morte, ou das dificuldades diversas que enfrentamos na vida. Porque são essas dificuldades que vão fazer com que a gente se eleve, naquele sentido que eu já expliquei para vocês. E agora eu quero contar para vocês uma novidade. O canal Filosofares agora tem uma newsletter. Sim, você pode se inscrever nesse link que está aqui embaixo, para receber semanalmente conteúdos de filosofia no seu e-mail. Nós estamos começando com esses conteúdos do Nietzsche, e futuramente nós vamos ampliar, nós vamos criar novos conteúdos para enviar para você. E nesse mesmo link, você recebe o brinde do vídeo de hoje, que é o quê? Eu preparei para você com exclusividade um audiobook do texto sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. Eu gravei com todo carinho, e eu espero que vocês gostem. Quer ter o acesso a isso? Então corre aqui embaixo no link, e você também recebe por essa inscrição aqui embaixo todos os outros conteúdos que a gente já fez aqui no canal. E você recebe também por essa inscrição do e-mail aqui embaixo todos os outros conteúdos que eu fiz com exclusividade nessa playlist aqui do Nietzsche. Bom, por hoje é só. Agradeço a sua companhia mais uma vez comigo. Dá uma olhadinha aqui do lado. Tem outros vídeos do Nietzsche para você completar aí a sua formação, a sua informação sobre esse filósofo tão importante. Se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários sugestões de outras citações do Nietzsche, eu também posso fazer uma parte 2 desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Tchau!